A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quiser observar os homens, e bem, a partir do que você vai dizer, desde que você vai pagar, há um sacrifício, há um consenso, até que você vai pagar. E você não precisa nem de dinheiro para pagar, mas de sacrifício, que você vai pagar, você vai pagar para entrar na vida. Para entrar na vida, não é fácil, é muito difícil para entrar na vida. Para entrar na vida, tem que você vai pagar para pagar. Para entrar na vida, tem que você vai pagar para pagar. Para entrar na vida, você vai pagar para pagar. para entrar na vida, você vai pagar para pagar para pagar. O que significa que você é forte a fazer, que você perde o país, que você perde tudo o que você faz para entender a vida. O que significa que você perde o país, que você perde o país, que você perde o país. O que você perde o país? Você vai se respeitar a lei, você faz o país que você perde o país, ele obede o país, ele obede para salvar a humanidade, para salvar a humanidade, ele vai submeter ele. Subeter ele em parte disso, ele já faz um sacrifício que ele faz, ele só vem e ele o benefício que ele faz, ele faz o país que ele faz. E aí, nós temos que fazer a lei, a lei, e depois que nós temos que respeitar a lei, nós temos que fazer a lei, nós temos que pagar a lei, nós temos que pagar a lei. E assim, nós temos que pagar a lei. Não é muito importante o que nós nós possamos de se apagiar na verdadeira, porque nós não somos muito livres. Quem sabe quem sabe o que Jesus fez? Ele vem e dizia a sua vida e faz o sacrifio de todos nós. E também faz a lei por nós. Também faz a posição de imposto mesmo. Então não se faz a sua vida, pois você pode pagar para você falar, você pode todo isso. porque você não pode pagar você não precisa fazer a mesma coisa e eu não posso mesmo que ele seja a minha terra eu não posso falar mas a minha realidade a minha terra eu não posso falar e dizer Jesus bom, mas quem está a fazer para arrancar da vida? essas perguntas em que eu tenho a poser a terra eu não estou a achar a levantar e tudo mais eu digo basta quem está a fazer a gente sobe? Se a uma questão de ignorância, ele diz, como você vai dizer? Isso é sempre que você vai dizer. Você vai dizer, mas o que você vai fazer para que você vai entrar na vida? Jesus Cristo diz, mas o que você vai fazer para que você vai entrar na vida? Você vai observar os comandos. Não, você vai ver e ele vai ter 10 comandos que você vai observar, mas ele diz que você vai assim, porque ele não vai sair, ele não vai tentar foi nada. Ele diz que você vai converter ele. Quando você vai resolver, o que você vai entrar na vida, o que você vai interviews. Todo mundo vai terminar a vida que vamos terminar. É a vida que vamos terminar que listeners vi o que a gente terminar. Nós, nós nós vamos fazer a vida que vai terminar. Nós nós vamos fazer a vida que vamos terminar. Mas a palavra de Deus, para que a vida está terminando, você deve observar o comandamento. Quem está comandamento? A palavra de Deus. Ele deve observar o comandamento. No versículo de Deus, ele respondeu, Por que me interroga-te sobre o que é bom? Um único que me segue, marcha em seu discipulamento, não é fácil. E depois, ele diz, meu irmão, honorar seu pai e tal vez. Ele diz, meu irmão, ele diz, Eu observo todas essas coisas. Você sabe que eu? Ele diz, meu irmão, ele diz, Eu observo todas essas coisas, que eu me lembro, E oконチャンネル. Então, ele diz, Mestre falou que o senhor não bordeu com alguém, ou não bordeu com alguém, mas o que ninguém não ia cagar com o senhor, pois o senhor não foi autorizado, nada não estava a quando, e ali a outra coisa também. E depois o senhor quer entrar, para entrar e aqui, eu digo, nós estamos nessunas condições, não é que nesta condição, Então, o que vai para a gente parecer que você vai com a condição? Então, o que pode fazer com a condição? O que vai ficar com a condição? Então, o que vai ficar com a condição? Queremos alentas governos que não parem a sociedade. Viver a condição de comer a condição de comer? que você cargue, que você cargue, que o suficiente para fazer? Jesus disse agora. As pessoas que estavam entrer, eles começam a um dinheiro que você queria pagar a aqui. Eles estão prises à luta da casa, eles vão para entrar aqui e até mesmo que você queria pagar. Os personagens dizem que eles estão passando a de brinquedos. Eles precisam dar pra salvar. Eles estão pagando cada mês Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, Amém. 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 Eu deixo o noite, ele te enlamei. Enquanto uma vez, Jesus, você vai te enlamei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amém. 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 Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser observar, se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Se você quiser entrar na vida, observa as comandas. Amém.